Eu olho no caderno até embaralhar minha vista Todo mundo quer outra gatinha comunista E essa noite eu quero agradar o meu povo Quero fazer um som que todos amem de novo Mas já passou a noite inteira E o terror roubou meu sono Eu tento me levantar Mas depois eu desmorono E então a quase lembrança de um pesadelo some E antes do beijo da esposa Eu dou amor pra um telefone E agora é hora do trabalho O dia devolveu meu sono Lá vou eu vender meu tempo Pra quem acha que é meu dono É quanto mais regalias menos empatia sente Chame um homem de excelência e vê se acha excelente E eu olho no espelho e tenho um velho em minha frente Para onde foram os anos Enquanto eu me distraio Um paradoxo vem aparecendo em minha mente Os minutos se arrastam Mas os dias são um raio E já passou a noite inteira E já passou a noite inteira E o terror roubou meu sono Eu tento me levantar Mas depois eu desmorono E então a quase lembrança de um pesadelo some E antes do beijo da esposa Eu dou amor pra um telefone E agora é hora do trabalho O dia devolveu meu sono Lá vou eu vender meu tempo Pra quem acha que é meu dono É quanto mais regalias menos empatia sente Chame um cara de excelência e vê se acha excelente E eu olho no espelho e tenho um velho em minha frente Para onde foram os anos Enquanto eu me distraio Um paradoxo vem aparecendo em minha mente E as sombras vêm E a 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 sombras vêm